Música Oi, eu sou a Anívia Lu, nutricionista E a Tira está tremendo a câmera Barra ser humano Barra pessoa normal Hoje eu vim falar pra vocês Sobre a cultura oriental Que come com palitinhos Exatamente Se você não é oriental Mora aqui no Brasil Talvez você já deve ter comido Esses terremotos que vocês estão sentindo É um gatilho interagindo aí com o meu pedestal, tá bom? Se você é novo por aqui Já se inscreve no meu canal Deixa o seu like, tá? E eu vou passar muitas dicas para vocês Então não percam, tá? E eu já quero falar que é uma dica bombástica Talvez você não saiba Mas os orientais Eles se alimentam muito melhor do que a gente Pra começar Não vou falar nenhum alimento, ok? Eu vou falar só sobre O jeito de se alimentar Então Já deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal Que eu vou contar essa dica bombástica Exatamente, pessoal Talvez se você caiu de paraquedas aqui no meu canal Eu sou uma pessoa que faça dicas reais para você E Compartilha esse vídeo, tá bom? Pra que o meu canal cresça E todo o Brasil saiba Sobre as verdades que eu vou contar aqui Se você ainda não viu meus outros vídeos Tenha um lá de super dica Super dica de emagrecimento Que eu faço mais super dicas aí Pra mudar a sua vida, ok? Então vamos lá Qual é a diferença dos orientais para nós? Talvez você já deve ter visto Que pra começar Os povos orientais Como países da Tailândia China Japão Coreia Eles consomem os alimentos com o que? Rashi Aqueles palitinhos lá Que a gente fica quebrando a cabeça pra comer Pra começar daí Esse rashi Ele faz com que você coma mais devagar Entenda melhor o gosto dos alimentos E tenha uma noção de saciedade Por quê? O tempo que você coloca o alimento na boca Até o alimento chegar no seu estômago E te falar Ok, estou satisfeito É um processo que demora um pouquinho Se você come muito rápido Você tá com aquela fome E vai comendo E vai comendo E vai comendo 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 Você não percebe O seu limite Da sua fome E aí quando você Você consumiu Mil calorias a mais Do que deveria Exatamente É Bem por aí Comendo com o rashi Você aproveita melhor os alimentos Você sente melhor o gosto das coisas Você mastiga mais devagar E aí o que acontece Ajuda no seu processo De adequação calórica E outra coisa da cultura oriental Que nós não costumamos fazer aqui É separar os alimentos Em vários potinhos Nós costumamos fazer Aquele prato de pedreira Não é mesmo? Vai jogando tudo Um por cima do outro E aí Come tudo E já vi até gente Que consome os alimentos Com uma panela Mistura tudo lá na panela Nem põe no prato Nham, nham, nham Nada contra, nada contra Mas quando você separa Cada mistura Em potinhos Você acaba entendendo melhor A quantidade de alimentos Que você está consumindo Ao invés de você fazer um pratão Né? É, gigante Você vai pensar Ah, eu vou comer Uma quantidade suficiente Dessa carne Uma quantidade suficiente Desse alface Uma quantidade suficiente Dessa cenoura Uma quantidade de arroz E uma quantidade de feijão Você entende Muito melhor Claro que o feijão Talvez você não consiga Comer de hachi Aí parte pra colher Mesmo optar Outra coisa Da cultura oriental Que a gente não faz aqui É você sentar Para comer Em silêncio É tão difícil Né, gente? A gente senta lá Com os colegas de trabalho E pipipipi Popopó E vai contando as novidades E pois é Você está se desconcentrando Da sua alimentação A alimentação É um momento precioso Dê valor pra ela É um momento de relaxamento Você fica agitado Você fica estressado Te dá mais fome Ou te tira o apetite Te deixa estressado Você acaba Não se alimentando Adequadamente Então é isso, pessoal Essas são as dicas Orientais Para a nossa cultura Se você gostou Se inscreve no meu canal Deixe o seu like Aí embaixo Compartilha Pra quem você quiser Um beijo E até a próxima Tchau